Ah, mesmo com chuva, né? Mudando de assunto, crimes contra a vida. Uma mulher de 48 anos foi presa depois de ter esfaqueado em 12, 66 anos no fim de semana. Uma faca tipo peixeira, utilizada durante a execução, José Peixeira de Oliveira, foi apreendida. A ação criminosa foi registrada no bairro São Vicente, em Resplendor. Essa imagem mostra a ação dela ainda? Tomás vai contar a ação. Não, a gente não vai mostrar isso. A gente não vai mostrar. Gente, Tomás vai contar. Tomás, a gente não mostra a imagem aqui, não é objetivo, né? Mas só da imagem desfocada ali, já dá aquela angústia, né? Ô Nico, foi um crime muito bárbaro, registrado durante a tarde de sábado na cidade de Resplendor. Segundo informações, foi motivado por ciúmes. E essa mulher que disse que, indignada, descobriu que o marido estava traindo. Então, ela chamou a ele para ir até um bar, depois de ter consumido algumas garrafas de cerveja, foi embora. No meio do caminho houve uma discussão, isso tudo no testemunho dela, e ela em nenhum momento se mostrou ressentida com o que fez. Ela disse que apenas começou um bate-boca e não gostou da resposta do homem, do seu José Teixeira de Oliveira, de 66 anos. Portanto, retirou a faca da cintura e golpeou várias vezes as costas do seu José. Câmeras de segurança, Nico, do local, flagraram o início dessa confusão, desse bate-boca e também das facadas. Outras pessoas que passavam pelo local também registraram, através de aparelho celular, essa agressão que culminou na morte desse homem de 66 anos. O celular da vítima foi apreendido, bem como o celular da autora, da suspeita de ter cometido o crime mesmo, confessando para a polícia. Ela disse que o motivo seria o ciúmes exatamente dessa confusão e que poderia descobrir-se tudo através do celular desse homem que foi apreendido também e o dela. Nico, ela foi presa, o corpo foi liberado para o IML de governador Valadares e essa mulher foi levada para conselheiro Pena para responder diretamente ao delegado de plantão. Portanto, a polícia judiciária está assumindo o caso que aconteceu em resplendor e deixou todo mundo chocado, Nico, porque é uma situação lamentável. É um feliz ano novo, né? Está mudando o calendário. As tragédias persistem a acontecer e agora vai responder lá no inquérito e depois vai responder na justiça, né? Obrigado, Roberto Almas. Daqui a pouquinho está de volta. Que tristeza, né, gente? É o ato covarde, né? Esse é o crime terrível. Recurso que dificultou a defesa da vítima vai ensejar ali motivo fútil e por aí vai, né? É muita barbaridade que tem aqui na nossa região, pelo amor de Deus.